Me abandonaste e eu chorei Porque te amava com a alma Mas a ti não te mudo E como tempo te esqueci Porque encontrei em meu caminho novo Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E o dolor te faz sorrir Tudo se paga Gana esta vida Por algo chorar Como já por ti chorrei Tudo se paga Gana esta vida Bom, tem de rias Eu já rias E o destino hoje te encontro em soledad Agora te encontro em soledad Llevando em ti uma amarga pena Muito cansado de viver Já não há em ti felicidade E o destino hoje te castiga E o destino hoje te encontro em soledad 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 Atenção, atenção, atenção que esta notícia era importante. Zé, quando é que tu voltas aos palcos? Eu prometi que voltava, só voltava quando estivesse em condições e para fazer algo muito bonito, onde pudesse ter os meus fãs todos. Vamos fazer o Super Bowl Cariana, dia 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. 29 de fevereiro. Os bilhetes já estão à venda? Os bilhetes começam neste momento. Ah, mas o fevereiro tem mesmo. 29, é a edição, é a edição.